Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal. E hoje, pessoal, eu estou aqui junto com a Cris. Olá, pessoal! Tudo bem? E hoje, pessoal, estamos aqui para responder perguntas dos inscritos, né, Cris? Isso mesmo! Vamos fazer assim, Cris. Eu leio uma e você lê outra, beleza? A gente responde juntos. Ok, beleza. Ok. Primeira pergunta da Miri YouTube, ó. Cris e Tex, eu quero saber quando vocês fazem aniversário. Um beijo, sou inscrita. Valeu, Miri. Um beijo. Bom, eu faço aniversário, galera, no dia 9 de janeiro. E eu também faço, ó, dia 9, porém de outubro. 9 de outubro. Isso aí, galera. Próxima, Cris. Tá, a próxima pergunta é da Duda Gamer Cute. Um beijo para ela. Valeu, Duda. E ela pergunta qual é a idade de vocês? Eu tenho 35 anos. E eu tenho 33. Próxima pergunta aqui é do Samuel Warley. Como vocês se conheceram? Ah, essa é interessante. Essa é interessante, galera. E muita gente fez uma pergunta, assim, parecida, né? Mas muitas pessoas mesmo. Entendi muitas perguntas de como a gente se conheceu. Na nossa adolescência, a gente morava no mesmo bairro. Sim. Eu morava na rua de trás da Cris, né? Exato. Só que, na frente da casa da Cris, tinha um campinho de futebol, né? Que era o meu lugar, acho que, favorito. Porque todo dia, né, na parte da tarde, eu ia lá jogar bola com os meus amigos. Verdade. E aí, o que acontece? Um belo dia, tava a Cris lá no portão e eu fiquei com sede, né? Então eu falei, vou pedir água pra aquela moça ali. Vou pedir água pra aquela moça. Isso, né, Cris? E daí, continua. Sim, pessoal. Então ele veio pedir água. Eu já tinha visto o Texinho passeando, ou quando ele vinha da escola, eu via ele. A gente estudava em escolas diferentes, certo? Isso. Eu já conhecia, digamos, de longe, mas nunca tinha visto de tão perto. A gente se conhecia de vista, né, como dizem, né? Isso, conhecia de vista. Aí ele veio pedir água. E foi a primeira vez que eu via ele, assim, de tão perto. E eu falei, nossa, gostei desse menino. Que menino bonitinho. Vou pegar água, né? Daí dei água pra ele. E basicamente foi assim que a gente se conheceu. Depois a gente começou a conversar mais, né? É, e daí vai, né, Cris? Daí vai a história, né, gente? Depois a gente começou a namorar e depois nunca mais se desgrudou. Exatamente, é isso aí. O tempo passa, pessoal. Já são 18 anos juntos. Maria Clara Ferreira da Silva. Vocês chegaram a estudar junto antes de estarem juntos? Bom, nós estudamos na mesma escola, mas nunca na mesma sala de aula. Nunca na mesma sala. Mas a gente estudou num período, assim, que era o último ano, né? O meu era antepenúltimo ano da escola. É, no segundo grau, né? No segundo grau a gente estudava na mesma escola, né? Daí a gente estudou na mesma escola e nessa época a gente já namorava. É, isso aí. Daí a gente estudou junto, mas antes não. Próxima pergunta. Yasmin e Oliveira. São casados? Manda beijos. Sim, beijo! Sim, somos casados, né? Sim, somos casados. É. Larissa Elias. Você, Tex, sempre gostou de jogos? Influenciou a Julia a jogar? As meninas até responderam mais ou menos essa pergunta lá no vídeo da Ju, que teve de perguntas e respostas, né, Cris? Vou deixar um card aqui, galera, pra quem não viu ainda. Eu acho que vocês já viram, mas tem um card aqui também, ó. Então, a resposta é sim, eu sempre gostei de jogos e antes mesmo de eu ter um videogame meu mesmo, né, eu vivia na casa dos meus primos, porque eles tinham videogame antes que eu, eles tinham o Super Nintendo, eu vivia lá jogando com eles, né? Gente, é sempre assim, né? Você começa na casa de quem tem os videogames, porque eu também. Meus primos tinham e eu não tinha. É, então, aí o primeiro videogame que eu ganhei dos meus pais foi um Playstation 1. Então, eu já era, já tinha lá meus 13, 14 anos, eu acho. Mas antes disso, eu ficava jogando nos meus primos ou também em máquina de fliperama, que eu jogava bastante. E eu acho que eu influenciei sim a Ju a jogar, porque ela começou a jogar comigo, né, Cris? Sim, com certeza. Na verdade, o Texinho nunca chegou e falou assim, Ju, vem aqui jogar. Ela sentou do ladinho dele lá e foi pegando o controle da mão e ele foi deixando, e ela foi falando, pai, compra joguinho. É, desse jeito. E depois, vocês já sabem da história, onde foi parar o Playstation dele, né? É, quem não sabe, tá aí o link do vídeo lá da Ju, né? Exatamente. Pergunta da Creuzeny Nascimento. A Ju foi uma inspiração pra você gravar? Com certeza, a Ju, tanto a Júlia como a Cris também foram uma inspiração pra eu gravar. Helena Figueiredo. De onde veio a ideia do nome TexHS? TexHS. O que acontece? Eu sou muito fã de um gibi, né, histórias em quadrinhos, que se passa no faroeste. E o nome desse gibi é Tex, né? Então, eu sempre li, desde muito jovem, eu comecei a ler essas histórias e eu gosto bastante. O HS é porque eu gosto de jogar games de tiro. E o HS significa headshot. Headshot. Ele pegou e juntou tudo, né? É, então. Tudo que ele gostava. Exatamente. Essa é a origem do nome TexHS, ó. A próxima pergunta é do Paulo Ricardo. Você tem gato ou cachorro? Manda salve. Salve, Paulo. Salve, Paulo. E aí, Cris, temos gatos ou cachorro? Um cachorrinho muito fofo. É, galera, a gente tem um cachorrinho muito bagunceiro chamado Tchuco. Mas ele é o nosso xodózinho, grudinho, chicletinho. É, a gente gosta bastante. Ai, ai. Próxima lá. Agora a pergunta da Pão Francês. Opa, agora ficou em Pão Francês, hein? Ou do Pão Francês, né? Não sabia. Quem dá mais trabalho, o Tex ou a Cris? Ai, ai, ai. É a hora da verdade agora, hein? Essa é a hora da verdade. Não sei se eu respondo. Olha aí. O que você acha, Texinho? Cris, eu não sei se eu dou muito. Eu dou trabalho? Eu dou trabalho, mas não sei se eu dou muito trabalho. Fala você. Ai, gente, o Texinho e a Ju são as pessoas zen da casa, entendeu? E eu sou aquela pessoa elétrica que fico indo de lugar em lugar. É, isso é verdade. Então, assim, eu não sei ficar, assim, muito tempo quieta sozinha. Eu gosto de falar demais. Então, eu vou lá, abro a porta do quarto da Júlia, perturbo ela. Fico, Jô, não sei o que, olha aqui, olha isso, olha aquilo. Fico falando, falando, falando. E a Ju tá lá, concentrada nas coisas dela e eu fico lá. Daqui a pouco, passou um segundo. Olha aqui, amor, não sei o que, olha isso, olha aquilo. E eu fico, e ele todo concentrado, né? Porque ele é programador. Às vezes, ele tá lá com os códigos dele. E eu chego lá e atrapalho. Quebro toda a linha de raciocínio das pessoas. Eu acho que eu dou mais trabalho. Porque eu fico o tempo todo indo atrás dele. Não, mas eu não ligo, não. Eu acho legal. Aí, quando eles estão muito concentrados, eu falo assim, Tchukinho, vem aqui. Vamos conversar. É, é bem isso. Eu falo demais, gente, sério. Próxima pergunta agora aqui do EduardoFS Gamer. Já pagaram mico? Nossa. Sim, a resposta é sim. Pagamos. Gente, quem nunca pagou mico na vida? Eu acho que desde que eu nasci, eu pago mico. Eu acho que combina com a próxima pergunta que você vai ler aí, Cris. Pergunta da Mari Gacha. Qual foi o maior mico que vocês já pagaram? Amo vocês. Vixe. Um beijo, Mari. Valeu, Mari. Beijo. Obrigada pelo carinho. Olha, pessoal. Eu acho que o mico que eu e o Tex pagamos junto... Juntos, juntos. Foi um aqui no Canadá. Que, olha, gente, pra mim foi o pior mico da vida. Sério. Galera, mas foi bem mico mesmo. Esse aí foi mesmo. Nossa, nossa. Não, começa a contar um Texinho. Eu vou contar. Eu vou começar de contar. Eu vou contar. Eis que estávamos, né, eu e a Cris no shopping. Aham. Aí a gente passa na frente de um café, né? É o Tim Hortons, né? Sim. Aí a Cris gosta dos donuts lá do Tim Hortons. Sim. Então, ela tem a brilhante ideia. Vamos comprar donuts, né? Sim. Mas antes, pessoal, do que o Texinho vai contar, tem que contextualizar que a gente estava, assim, a manhã inteira fazendo um monte de coisa. Ah, sim, é verdade. A gente estava comprando coisas, pagando coisas e a gente estava assim... Sabe quando a sua cabeça fica aérea? Que você tem muita coisa de aduco pra fazer? Isso, isso. Então, assim, a gente já não está raciocinando. Você já vê que a Cris já começou com a desculpinha pra contar o mico, né? Então, tá. Não, tem que contextualizar, gente. Aí, beleza, né, Cris? Vamos ter noção. E ele sai fazendo o pedido e a moça atendeu a gente normalmente. É, então. Mas daqui a pouco a gente começa a perceber que tem algumas pessoas falando atrás da gente. Tipo, zumbz, 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 sabe? Um zoom, 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 assim? Só que as pessoas aqui são muito educadas, então elas, né, falando baixinho. Mas a gente percebeu. Daí o Texinho olha pra mim e fala assim... Por acaso, a gente furou fila? Aí eu pego, já fico vermelha, já olho pra ele e vou olhar pra trás. Gente, quando eu olho pra trás, tinha uma fila gigante. Galera, não sei como a gente... Tinha umas 20 pessoas, mais ou menos. Como que a gente não olhou pra fila? A gente só olhou pro caixa e foi, sabe? Não, é só pra você ver, gente, como a gente tá atordoadamente. É, então. Hora que a gente olha pra trás... O Texinho não olhou. Eu não olhei, porque a Cris olhou, eu percebi que ela ficou vermelha e falei... Não olha, não olha, não olha. Meu Deus. Eu olhei pra trás e as pessoas lá, deu um... Ai, meu Deus, me desculpa. Eu não vi, eu não vi a fila, me perdoa. Nossa, que vergonha. Aí as pessoas, muito compreensivos, não, não, tá tudo bem, mas a fila era aqui. Eles explicaram, ó, tinha uma fila aqui. Deu, não, desculpa, eu não vi, me perdoa. E nisso eu já tava com a caixa de donut na mão, já saiu do negócio. Gente, pra mim foi o maior mico, porque as pessoas aqui são muito educadas. Porque eu acredito que se fosse em outro lugar, eles já tinham batido na gente. Olha, não sei não o que ia acontecer, hein? Nossa. Então esse foi o maior mico, né, Cris? Foi, pra mim aqui foi o maior mico. A próxima pergunta aqui, ó, Márcio Moreno. Conta a história do galão d'água. É uma história que eu mencionei no vídeo do Among Us, né? Sempre morri de curiosidade. Manda beijo pra Giovana e pra Ana. Um beijo pra dúvida. Eu conheço essa história. Vou contar, galera, é uma história curtinha até, ó. É o seguinte, meu primeiro emprego, não, o segundo emprego, mas eu era estagiário, né? Então eu trabalhava lá na empresa, eu tinha um trabalho administrativo, né? E o que acontece? Chega um chefão lá da empresa, não sei de qual setor que ele era, e fala assim, ah, eu tenho que receber muitos clientes aqui, e na sala de reuniões tá sem água. Será que você poderia colocar o galão de água lá pra mim? Eu vou falar que não, né? O estagiário lá, né, não sabe falar não, né? Só fala assim, né? É, estagiário só vai obedecendo, vai fazendo, né? Beleza, vou eu lá, né, levar o galão de água. Aí peguei aquele galão de 20 litros de água, né? Nossa, aquilo é pesado, hein? É, vou colocar o galão de água. Aí no que eu começo a virar o galão de água, ele não escapa do suporte e molha a sala inteira, galera. E aquele monte de cliente da empresa. Por outros clientes falaram assim, não, não queremos que nem o estagiário consiga colocar uma água direito, não vamos fechar o negócio. Sei lá, galera. Gente, vida de estagiário não é fácil, só quem foi sabe. Faz parte, né? Faz parte. Faz parte. Pergunta da Mili Pimentel. Onde vocês estão morando atualmente? Atualmente estamos morando no Canadá, pessoal. Exatamente. Próxima pergunta da Clara Gacha. Vocês moram no Canadá há quantos anos? Dois anos, né, Texinho? São dois anos já que a gente tá morando aqui. É, dois anos já. A próxima pergunta é da Heloísa Angélica. Como foi a adaptação de vocês fora do Brasil? Vocês já sabiam falar inglês? Ou foram aprendendo enquanto moravam aí? Manda um beijo pra mim. Um beijo. Um beijo, Heloísa. Bom, Cris, e aí? Como que foi a nossa adaptação? Eu achei que foi uma adaptação tranquila, galera. Eu achei que foi rápido a adaptação. É, a questão do inglês. Bom, tanto eu como a Cris, a gente fez vários cursos de inglês no Brasil, né? Sim. E também a gente tinha feito intercâmbio, né? Eu fiz intercâmbio aqui no Canadá, inclusive, anos antes de vir morar. Aham. E o Texinho também veio depois, fez intercâmbio. É. E a gente estudou em escolas também, né? De inglês, exatamente. Então, a questão do inglês foi assim que a gente aprendeu, galera. Tanto no Brasil como aqui. É, mas a gente ainda tá aprendendo, né? Sempre tem alguma coisa nova que a gente não sabe, alguma expressão. Então, sempre a gente vai tá agregando algo novo, né? É, e sempre tem muitos sotaques diferentes de pessoas de partes diferentes do mundo. Então, a mesma palavra... Tem pessoas do mundo inteiro morando aqui, né? É, a mesma palavra é pronunciada de formas diferentes por pessoas de lugares diferentes, né? Então, a gente vai aprendendo. Ana Júlia Silva pergunta, vocês só tem a Ju como filha? Sim. Sim, só temos a Ju. E ela também tem um desafio. Ó, fala esse trava-língua. Três vezes bem rápido. Ah, quero ver. Casa suja, chão, sujo. Fala rápido. Fala você. Casa suja, chão, sujo. Não, pera aí. Calma, já falou errado. Tem que ser rápido. Casa suja, chão, sujo. Casa suja, chão, sujo. Não, tá pausado, texinho. Mesmo assim, eu tô falando errado. Fala você, então. Casa suja, chão, sujo. Casa suja, chão, sujo. Casa suja, chão, sujo. Não vai sair, gente. Não vai sair. Ah, é, fala aí vocês que estão assistindo o vídeo aí. Próxima, próxima. Tá, eu que vou ler a próxima aqui, ó. Ana Luísa Oliveira. Quando vocês não estão gravando vídeo, vocês se comunicam em inglês ou português? Quando a gente não tá gravando vídeo, galera, a gente se comunica em português, né? Aqui em casa a gente só fala português. É mais fácil pra gente, né? É a nossa língua nativa. Então, automaticamente, vai ser mais fácil se comunicar, se quer ter alguma ideia, né? É muito mais rápido pra você raciocinar. Ah, e logicamente, na rua, né? Quando a gente vai conversar com outras pessoas, a gente fala inglês. Fora de casa, aí tem que ser inglês, né? Porque todo mundo fala inglês fora, né? É, isso aí. Próxima pergunta aqui, Ademir Camilo. Qual é o maior sonho de vocês? Essa é a minha pergunta. Nossa, o maior sonho. O meu maior sonho, junto com o Texinho, inclusive, é conhecer vários lugares do mundo. É, exatamente, galera. A gente quer viajar por muitos lugares, né, Cris? Várias culturas, comidas diferentes. Sim, a gente quer conhecer vários lugares. É, isso aí. A próxima pergunta aqui é da Ana Júlia. Vocês têm TikTok? Manda beijo. Beijo, Ana Júlia. Beijo, Ana Júlia. Eu não tenho TikTok. Eu também não tenho TikTok. Quem tem é a Júlia. Se vocês não seguem, vai no canal dela lá que tem os links. É importante, pessoal, sempre olhar os links nos nossos canais. Todas as nossas redes sociais que a gente cria, a gente deixa nos canais. Então, se não tiver, porque a gente não tem. É isso aí, galera. A gente tem uma preocupação, porque acabam outras pessoas criando canais como se fossem a gente, né? Principalmente a Júlia e a Cris, né? E não é legal vocês ficarem seguindo perfis que estão se passando por outra pessoa, né? Exatamente. Então, fiquem atentos aí à questão dos perfis oficiais. Pergunta do Stone. Vocês realmente gostam dos seus trabalhos no YouTube e gravar vídeos? Manda salve. Um salve, Stone. Salve, Stone. Valeu. Bom, eu... A Cris vai responder, mas eu gosto muito, galera. Porque videogame sempre foi uma coisa que eu gostei bastante, né? Desde criança, como eu já falei pra vocês. E poder trabalhar com isso é uma coisa muito legal. É muito, muito incrível mesmo. É muito incrível, pessoal. Sério. Né? E se tornar o seu trabalho. Então, com certeza, eu amo muito hoje trabalhar com isso. Próxima pergunta aqui, ó. Jennifer Stigar. Acho que é assim que pronuncia, ó. Quando vocês eram crianças, vocês moravam aonde? Nós morávamos em Curitiba, né, Cris? Em Curitiba. Apesar que eu nasci no interior do Paraná, mas eu morei minha vida inteira em Curitiba. Então, eu me considero curitibana. É, eu também, galera. Eu não sou nascido em Curitiba. Também nasci no interior do Paraná. Mas minha família foi pra Curitiba quando eu era ainda bebê, né? Então, eu também me considero curitibana. Aham. Pergunta da Paula Santos. Tex, você tem alguma outra profissão além de YouTuber? Manda beijo pra Jamile e Yasmin. Um beijo, menina. Um beijo, Jamile e Yasmin. Sim, galera. Eu tenho uma outra profissão além de ser YouTuber, né? Na verdade, durante a minha vida toda eu fui programador, né? Exato. E além do YouTube, sim, eu tenho alguns outros projetos, né, fora do YouTube, onde eu trabalho com programação. Sim. Exatamente. E eu gosto muito também disso, viu? Sim. Nossa, a paixão do Tex é programar. Ele fica horas fazendo isso. Eu gosto bastante. Próxima pergunta, então, é da Helena Costa. A Cris tem canal? E aí, Cris? Tem canal? Então, pessoal, a partir de hoje, sim, eu tenho um canal. Eba! Aproveita pra ir lá se inscrever, hein? É, galera, tô deixando já o link na descrição aí também. Já aproveita pra se inscrever no novíssimo canal da Cris aí, beleza? Exatamente. Em breve eu vou postar vídeo lá, hein? Isso aí. Próxima pergunta, vai, Cris. Mel Chan Logi. Do que vocês gostam em comum? Nós temos vários gostos em comum, eu acho, Cris. Verdade. Por exemplo, questão de hobby, a gente gosta de ver filmes, geralmente do mesmo assunto, mas tem algumas coisas que aqueles gostam em filme que eu não gosto. É, e tem coisas que o Tex também gosta que eu não gosto. É, exatamente. Mas assim, a gente gosta de várias séries em comum, né? Exato. A gente assistiu juntos, tem as séries que a gente assiste junto, tem as séries que a gente assiste separado. Exatamente. Outras coisas que a gente gosta em comum é fazer caminhadas ao ar livre, sabe? Subir montanha, explorar o maço por aí, as cachoeiras. Viajar, galera. É uma coisa que nós dois gostamos muito. A gente gosta muito disso e a gente pretende fazer muito no futuro. Com certeza. Próxima pergunta é do Thomas do Prado. A Cris é loira? Please, estou com dúvida. Não, pessoal, eu não sou loira e nunca fui loira. Meu cabelo é bem preto. É, galera, a Cris não é loira, não. Eu sei que tem várias teorias aí que eu sou loira, mas, ó, pessoal, não acredito em tudo que você vê na internet, porque qualquer pessoa pode inventar qualquer coisa que ela queira, certo? Verdade, galera. Então, se a gente nunca falou nos nossos canais, é porque não é verdade. Isso aí. Nós recebemos também muitas perguntas, assim, sobre qual é o filme favorito, música favorita, fruta, comida favorita, né, Cris? O lugar favorito, o viagem favorita, tem vários nesse sentido. Então, como esse vídeo aqui já está ficando um pouquinho longo, eu e a Cris estamos pensando em fazer um outro vídeo mais pra frente, fazendo os top favoritos, né, tanto o meu como o da Cris. Top favorito de cada coisa que foi perguntado. O que vocês acham? Deixa bastante like aí pra gente saber o que vocês querem, e eu e o Texinho vamos fazer. É, galera, deixa bastante joinha aí pra gente saber o que vocês querem esse vídeo, aí se a gente for fazer, a gente coloca um post na comunidade também perguntando, né, Cris? Exatamente. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilhem com seus amigos nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, galerinha.